o zacarinha fala rapaz que deu aí mas cara aí só aqui é creme pode crer pode crer vou esperar você lá na sua coisa lá de boa de boa rapaz deu ruim ele já meteram louco já começou o vídeo assim já o cara metendo em quadrado nossa sempre esqueça a voz daquele cara ali velho se eu perguntei se ele está aí o cara sou eu as ideias mano mas o que né mano é muita gente tá ligado é muita rp que eu jogo eu não consigo lembrar o nome dos caras tá ligado pelo nome eu consigo só consigo rp meu cara vai estacionar e fala aí brother e aí mano opa e aí brother Jeremias tranquilo só o segundo deixa eu dizer dá uma gotinha aqui suave 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 aqui ó esse rapaz aí é novo é pode crer pode crer mano é que eu queria falar com você aquela parada lá que você me falou lá da roupa lá ah então se tu quiser aí ó já coloco ali demorou 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 vamos lá e vai querer agora vambora 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 né mano onde tá com motoclub então mano onde tá com motoclub ficar melhor tá ligado e aí tá pensando em fazer algumas coisinhas hoje não dá para fazer a falta de lojinha mano os cara recebe sua segurança tá ligado e a segurança do o senhor pode deixar a segurança do seu filho fica fica calmo rapaz e a mãe só a gente faz nossa própria segurança agora o senhor galera rapaz tô bem tô bem tô de boa aqui ó tô treinando bem né falei é só ele seguir aqui ó calma aí só ó vai lá vai dar um ruas na cidade lá depois eu te chamo coisa aí eu já comprei uma arminha para mim mano aí é o cara querendo vender uma usa lá eu paguei vintão vai vintão na usa dele pô pagou bem ó tá vendo ali ó tá aí barra trabalhando aí cara aí aí por fora vintão aqui vai ter o colete já tá de colete não precisa colocar tá de boa dano e tu joga o colete para sua barra de ação nessa minha ela vai ter um taco e uma uma desequinha olou calma aí tá aí caralho agora sim olha aí e também temos uma catania né rapaz vai cometer uns uns tapinha nos cara é aí vamos embora mas já tô com a roupa aqui mesmo o chefe abre aí abre aí que vou treinar o nosso recruta novo vai lá vai lá precisa de alguma ajuda minha chefe não precisa não só filha da base aí para mim que eu já lembro de alguma coisa nada nada só vou acompanhar aqui o chefe vou usar essa desertona mesmo oi vou usar essa deserta aqui mesmo pode ser né pode ser pode ser vambora vamos usar essa desertezinha aqui galera só arrumando ó motinha foda que moto é foda pô pegar motinha é difícil é uns caras que nem de beco vamos lá olha assim assim olha aí oi irmão beleza oi irmão calma é me fala passa a informação aí irmão só um segundinho a informação formação tipo vambora para aí para aí para aí para aí para aí para aí irmão para aí irmão e corre 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 a polícia lima polícia ali na frente vaza 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 e agora que eu fui ver mulher tá vindo para cá deixa eu ver nossa ela tá vindo eu acho em e parou 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 vira vira para o outro lado aí vambora mano ficar por aqui não agora que eu fui ver velho tinha uma polícia lá no fundo caralho é quase que deu ruim ele agora na primeira já velho o paradão ali esse cara nunca tem nada velho a polícia a polícia de porra oi deu ruim ali 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 se quebrou carai tem um carro atrás de nós velho é esse é gang parceira ah pode que é carai os caras tão parceria de outros gangue mano olha outros carros que estão atrás ele lá Eita, aonde comprar a casa? Aonde comprar a casa? Nossa senhora, ali ia dar ruim Você viu o cara perguntando onde comprar a casa? Acho que aquele cara tem dinheiro Perto do táxi, não sei se ele pegou o táxi Acho que ele pegou o táxi da esquerda Pegou o táxi, pegou o táxi Ele tá naquele táxi ali Segue, segue devagarzinho Vamos ver onde ele vai ficar Nossa, vou seguir esse cara É, sim, sim Vamos ver onde esse cara vai ficar Eu acho que ele pegou o táxi não, será? Dá uma tentação acelerada só pra passar por ele Ah não, tá não, tá não A polícia tá em tudo em qualquer lugar Não tá ali de verdadeira não Caralho, tem polícia em qualquer lugar aqui O cara não tá de brincadeira não Que isso mano, tá difícil achar um cara hein Uma presa hein Tá sentindo o cheiro da vítima Sim, ó Tá vendo, tá vendo Eita, não é o poste não Cara, o cara tá querendo levar teu poste Achei no radar, velho O radar tá de brincadeira, outra polícia Olha, outra polícia Eita porra Esse cara aí tá armado, polícia Fala aí, irmão Fala aí Fala aí O que é carinho? Oi Fala aí Você não tá precisando de um carregamento da hora aí não? Do bagulho? Tô precisando não, maroco Rapaz, ele é da rua, mano Tô precisando não Tô fazendo um parre aí diferente aí agora Demorou, demorou Valeu, mano É, nossa Não sei nem de onde esse cara me conhece, velho Caralho, três carrão, mano É Os caras tão em peso, hein É, não sei nem de onde esse cara me conhece, velho É Se chamou pro seu nome, te conhece É, tem que mudar de nome Ah, tá foda Exatamente Caralho, os caras sentou caro, velho O que é que os caras tão aí? Deixa eu passar devagar Caralho, aí é, furou o peda não? Relaxa, aí é tão fácil Ah, pode ter Caralho, achei que ele ia furar o pneu Calma aí Deixa eu tocar um vermelho aqui É, acho que os caras tão assim não Rapaz, a gente só vai ver isso lá na cidade lá, os caras, velho Que é por aqui, calma É O ruim que na cidade tem que ser uns bequim, velho Hummm Tem ninguém, ó Vazio Só de raiva, calma Ah, já furou o pneuzinho deles, velho Vambora Vamos, vamos Tem que vazar daqui, o policial vai vir eu acho, não? Vaza daqui, tio, você é doido? É É Caraca, não tem ninguém, mano Que que é isso? Olha lá a polícia, olha lá a polícia Ixi Os caras tão ligueiros já Olha, aí tem gente, olha aí, ó Mas ali não pode Tá ligado, tá ligado Caramba, mano, tá difícil de achar um cara Caraca, tá difícil, é Cadê esses caras, velho? Esse bagulho vai ser soltar lixeira Lixeira Coitado dos caras, mano Será que os caras vão ter dinheiro, mano? Ah Vamos ver, né Cara, é soltar lixeira, é moncadaço, velho É, estamos colocados em posto, trabalhando Deixa eu ver se tem uma lixeira aqui pela nossa turma Não tem nenhum lixeira, mano Nem lixeira tem, tá ligado? A gente tá querendo fazer uns negócios Nem lixeira tem, velho É, vamos ter que ir na pela cidade Eita Caramba Agora já era Quem é esse cara? Não é o de vocês, não? Vai, 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 vai Ué, o cara é loucão, mano Nossa, o carro dele é rápido, né O seu é um pouco melhor Ixi, esse aqui ia ser louco, hein É uma perseguição, cara Parou, parou, parou Para o carro, tio Para o carro, para o carro Nossa senhora Capotou, capotou Parou, parou, parou Parou, parou Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão, tio Bora, bora, bora Olha o pessoal aí Vai encostar atrás dele Vai lá, vai lá Fica, vira de costa pra mim Vai, vira de costa, tio Abre o pessoal aí, Jeremi Fica vira a mira pra ele aí Abre o pessoal, revista ele aí Vou revistar ele aqui Conseguiu? Não, não Tenta aqui, tenta aqui, revistar o rapaz aqui Ué, por que eu não consegui, hein, tio Pô, louco Já passa, já, tio Aí o celular Passa o celularzinho Vai, irmão Passa o celularzinho Aí, ó Passa o dinheiro pra essa conta aí Bora E o celular, bora, bora, bora Não tenta a sorte não, hein Como que eu não vou botar, velho E o dinheiro agora Agora o dinheiro Dinheiro, passa o dinheiro Nossa, o cara não fala nada, filho Eu gosto dos mudinhos assim, mano Só obedece Ele não consegue passar o dinheiro Ele só encurtado nele Passou, passou o dinheiro Passou o dinheiro Passou o dinheiro A próxima vez, separa o carro, tiozão É Vai entrar no carro Pra outra Vai sentar o carro E se abre Fecha a bala Fica aí Vambora, vambora Caralho, mano A primeira deu ruim pra mim, velho Eu não consegui roubar o cara, velho A primeira deu bom Bora, bora, bora Deu bom Celularzinho e porrada Vaza, 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 vaza Não deu ruim, deu ruim demais, velho Como é que esse cara conseguiu chamar alguém, velho? Não sei A gente tava com a arma na cara dele, velho Aí quebra um pouco, né, velho Eu acho que ali é roça da EB Então vaza, tio, vaza Deixa ela pra lá Ela tá vindo muito rápida, velho Muito rápida Meu Deus do céu, mano Olha a fuga Vaza o negócio dos caras, velho Você vai ter que tentar fazer curva Fazer alguma coisa, tá ligado? Não ficar só em linha reta Boa, garoto Boa É isso aí Nossa Você deu uma curvinha muito boa Eles viraram Rodaram Mas tão vindo também, vai Vaza, vaza, vaza Manda ajudar Manda ajudar isso aí, ó Não, já era Não é de vocês também, não Achei que era de vocês Vira aí Boa Boa, cara É isso aí Você é boa na fuga, velho Vai, vai, vai Já era, tio Já era Já era Caralho Mandou Mandou na fuga, velho Meu Deus Vai que fez Olha a polícia lá atrás Caralho Caralho Nossa senhora, guys Deixa like aí Se você não deu like ainda Vocês vão ver Esse grama É de graça Vamos ver Vamos ver a Tati Eu não sei porque Eu não consegui pegar do cara Caralho, já botou um amarelão É É, já era, guys Botou o carro amarelo, mano Pintou o carro ali A Tati pegou, ó O problema é que mesmo assim Você pode parar nós Se quiser Hummm Não é facaio de servidor Não, né, mano Opa, ouvindo? Ok, dirigi Leg metal não Que isso Você foi feito pra isso aí também Tá doido Ih 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 Olha o quadrado ali já Caralho, velho Mano, vamos ver se a gente pega Esse cara não conhece já Pode crer Vamos ver se a gente pega uns Cara mais tranquilo Que aquele lá Deu quase de ruim pra nós É, tu viu? Caralho, onde é que vai ter gente agora? Rapaz, velho É, só lá pro miolo lá, mano Só que é meio arriscadão ali É A tática vai ter que ser igual Vai ter igual aquele dia, tá ligado? Tentar botar os caras no bequinho assim, tá ligado? Olha a polícia ali, olha a polícia ali na frente Carinha Tem, tem algo levantar suspeito Tem que estar registrando Mano, tem polícia em todo ponto aqui, velho Olha que café abordado tá lá, cara Parai, parai, parai Parai, parai Paro, paral Parai, parai Ah, ele vai... Viro, viro Ai, 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 ai Vai vai, vai vai, vai, vai vai vai, vai 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 Ele vai entrar ali na garagem Parai, parai, parai Ah, ele entrou ali já era quase Ali já era, já era, já era Ali é foda Os caras fogem pra ali, a gente não pode ir ali Tem muita gente ali É, ali os caras tinham uma polícia doidada Sim, o cara Tipo, que tá em volta Irmão, passa uma informação aí Oi Então, é que eu tava querendo fazer uma parada ali Aí eu falei assim, levanta a mão vai Levanta a mão sem gracinha Sem gracinha, uma parede logo Fica a mão pra cima Ó, ele tá com 1.400 contas Vai, irmão, passa pra nós Passa aí Vai, abaixa a mão e pode passar rápido Baixa a mão e passa rápido Passa a grana rápido Você tá demorando Você tá demorando muito, irmão Passa logo Não sei o ID, animal O cara já te passou aí, irmão Você tá cego? Você tá me chamando de animal? Vai, bate mais Mas aqui, essas pessoas gostam de apanhar Passa logo a grana, irmão Vai, vai Aconte aí, seu animal Vai logo, tio Você tá me metendo louco, hein Vai logo Então, já falei com o da Dany E eu não tô conseguindo transferir dinheiro Então, por favor Fica pra você, gente Puta que pariu Vambora, vai embora Deixa esse palhaço aí Deve ter chamado a polícia Vamo logo Ele tá com o celular, cara Ele tem celular, não Ele tem celular, não Ele tem celular, não Carai, quebra, hein, mano O cara gosta de apanhar, porra Eu nunca vi isso Bate mais Bate mais Ó a polícia, a polícia Cuidado, cuidado Atrás de nós Atrás de nós Carai, foi sorte, hein Que na curvinha Os polícia estavam ali, velho Mano, não é por nada não Eu já vi umas 38 viaturas Em 10 minutos Ó, já vi mais duas ali Tá, porra, mano Já estamos fazendo um bagulho Flips ali, é Chá, moça correndo Ah, ia roubar uma moça dessa aí Ah, ia dar para o dinheiro Lala Ah, eu tô ligado Ela já desconfiou Mano, vamos vazar a pé da polícia aqui, não Fih, tá doido? Quero ser preso hoje, não, mano Vambora, para a última vítima Última vítima Que os caras estão fazendo Aqui tem que ficar quietinho É o que? Ficar armado aqui em cima? Não, quietinho Ah, tem tudo aqui Ah, daqui dá para ver a polícia A polícia vem embaixo Olha a polícia lá Ela tá com a polícia Ah, a moça tá com a polícia Ela lá, velho Dá para te ver aí, porra Ixi, um policial caiu lá, velho Mas não tá aqui, tio Vamos descer O carrinho tá pouco arranhado, hein, cara Então, seu reprimido Vou ter que dizer um negócio da gangue aí E aí eu vou deixar na base lá Aí se você quiser ver que alguém esteja lá Demorou, demorou E aí eu já... Beleza Deixa eu ver se você vai ganhar muito É, guys Hoje a gente conseguiu pegar uma graninha, cara Pegamos um celularzinho Tá de boa Então é isso aí, guys Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Compartilha, mano Hoje foi louco, hein, velho Hoje foi louco E a gente vai continuar no próximo vídeo, velho Então valeu, falou E deixa bastante like, hein Se tá gostando, deixa bastante like Valeu, falou e f... Você foi a shadow to my life Did you feel I know the sky You fade away Afraid I'll lay my side of sight When I see you I know Where are you now Where are you now You zichـ I know I know